Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje em São Paulo da abertura da 18ª Conferência Anual Santander. O presidente citou medidas já adotadas pelo governo como o teto de gastos e a reforma trabalhista, além dos avanços na economia com a redução de juros e a retomada da geração de empregos formais. E para o Brasil avançar ainda mais, o presidente citou a importância da aprovação da reforma da Previdência, que é indispensável para garantir investimentos no país. Temer lembrou ainda que o tema é uma preocupação de governos de todo o mundo. Por que ela é importante hoje? Porque, digo eu, se nós não fizermos isso por agora, daqui a dois, três anos ela é inafastável. E sobre ser inafastável, inafastável será quando, na verdade, se verificar que o orçamento só vai existir para pagar vencimento de servidor e previdência social. Você não vai ter investimento, você não vai ter crescimento do país. Agora diz, puxa, mas o Temer, só o Brasil está fazendo isso, só o Brasil fez isso. Eu vejo, pelos gestos que fizeram com a cabeça, que muitos países fizeram. Em Portugal se fez isso, em Portugal se cortou, penso eu, 30% do salário e 30% dos vencimentos, e 30% da aposentadoria. Na Grécia se fez isso, na Espanha se fez isso, e agora ainda o presidente Macron, que assumiu a França, está fazendo uma reforma trabalhista e uma revisão previdenciária. Então, isso não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa de todos os países, que precisam ajustar as suas contas públicas. Ainda na capital paulista, o presidente Michel Temer afirmou que a baixa adesão de empresas ao Refis, o programa de refinanciamento das dívidas da União proposto pelo governo, foi um dos motivos que causaram a queda na arrecadação. E essa queda, como lembrou o presidente, levou o governo federal a revisar a meta fiscal de 2017, que agora prevê um déficit de 159 bilhões de reais. Não ficamos apenas na fixação da meta, nós cortamos, na verdade, 60 mil cargos do Serviço Público Federal, cargos já desocupados, porque nós fomos eliminando várias demasias que se verificavam no governo federal, e extinguimos, portanto, 60 mil cargos. Isso dá uma economia substanciosa para o ano que vem. Assim como restringimos despesas com auxílio-moradia, ajuda de custo, etc. E reitero que essa aplicação do teto salarial também vai ajudar muitíssimo. A revisão da meta fiscal foi anunciada nesta terça-feira pelos ministros Henrique Meirelles e Diogo Oliveira. Os ministros também citaram a necessidade da reforma da Previdência e a reestruturação da administração pública para ajustar as contas do governo. Com uma arrecadação menor por conta da queda na inflação e a decisão de não aumentar impostos, não restou alternativa para a equipe econômica, se não revisar as metas fiscais para este ano e para 2018. Houve uma substancial queda da receita. Em razão desta queda de arrecadação como função da inflação menor, nós estamos então esperando em 2017 uma arrecadação menor do que esperávamos um ano atrás quando foi definida a meta. A meta deste ano passou de um saldo negativo, despesas maiores do que receitas, de R$ 139 bilhões para um déficit de R$ 159 bilhões. Já a D-2018 foi revisada de um déficit de R$ 129 bilhões para um saldo também negativo de R$ 159 bilhões. As duas metas terão de ser alteradas no Congresso por meio de projetos de lei. Além das revisões das metas fiscais, o governo anunciou um pacote de medidas para reduzir gastos. Só com o adiamento do reajuste dos servidores públicos civis de 2018 para 2019, a expectativa de economia para os cofres públicos no ano que vem é de R$ 5 bilhões. Para adiar o reajuste, o governo vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional. O governo também vai limitar o salário inicial do servidor em R$ 5 mil para nível superior. Os reajustes vão ocorrer com o tempo de forma gradual, a partir de 30 níveis. A meta é igualar as remunerações pagas pelo governo às da iniciativa privada no começo da carreira. Hoje nós temos uma situação em que a imensa maioria dos servidores já está no topo das carreiras e, portanto, ele não tem perspectivas de continuidade de crescimento. Isso tem efeitos importantes em termos de motivação e de dedicação dos profissionais. O ministro da Fazenda voltou a defender que a redução de despesas passa ainda pela reforma da Previdência. O assunto agora é educação. Está aberto o prazo para a renovação do FIES, o sistema de financiamento de graduação em instituições particulares de ensino. Desde 2010, o programa já beneficiou mais de R$ 2,5 milhões de estudantes. Do desejo ao sonho realizado. Lorena é estudante do sexto semestre do curso de jornalismo em uma instituição de ensino particular em Brasília. Ela chegou até aqui com a ajuda do FIES, já que não tem condições de pagar R$ 1.800 por mês de mensalidade. O FIES é um programa de financiamento estudantil do Ministério da Educação para estudantes que têm renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Poder fazer o FIES foi bom por eu conseguir manter essa nova graduação. Então, conseguir aprimorar um curso que eu tive o sonho depois do ensino médio. Quem tem o FIES precisa renovar o contrato a cada semestre. O pedido de renovação primeiro é feito pelas instituições de ensino. E depois, os estudantes confirmam as informações que foram repassadas pelas faculdades num sistema informatizado. O prazo para a renovação dos contratos está aberto e vai até 31 de outubro. O alerta é para que o estudante não deixe a regularização para a última hora. A gente tem 1 milhão e 300 mil estudantes que vão fazer o aditamento. Então, são 1 milhão e 300 mil estudantes, são mais de 1.600 instituições de ensino envolvidas. E qualquer contratempo que ocorra no aditamento, o estudante vai ficar sem renovar o semestre. E se ele não consegue renovar o semestre, o FIES não vai pagar essa despesa para ele. Ele vai precisar tirar do próprio bolso. Só em 2017, foram 225 mil novas vagas no FIES. O programa já beneficiou mais de 2 milhões e meio de estudantes desde 2010. É uma oportunidade para esses estudantes de ter uma carreira, de ter uma formação e contribuir para a família e para o país. Mas atenção, o prazo para quem quer mudar de faculdade, fazer transferência de curso ou aumentar o tempo de financiamento é diferente. Ele termina em 30 de setembro. Nós ficamos por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.